E aí no término dessa mensagem, a Sirmalice também adora a Deus no final, para nós encerrarmos. Mas hoje é Atos capítulo 26, Atos capítulo 26. Nós vamos ler apenas o versículo de número 19. Deus abençoe a todos vocês que vieram. Você que está aqui em sua primeira vez, seja bem-vindo ao Ministério Visão Celestial. Tem muita coisa boa de Deus para acontecer aqui ainda hoje. Atos capítulo 26, Atos capítulo 26. Versículo 19 está escrito assim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Antes de se assentar, diga forte assim. Não fui desobediente. Com a Bíblia aberta, pode se assentar. Pode aplaudir ao Senhor. Para o encerrar dessa festa. Aprove a Deus colocar uma mensagem em meu coração. E dentro dessa mensagem, você vai entender o que é a visão celestial. A visão celestial de Atos capítulo 26, versículo 19. Também é a visão celestial do mesmo livro, só que no capítulo de número 9. Nós estamos em um livro considerado histórico, a parte histórica do Novo Testamento, exatamente o livro de Atos. Aonde vai falar sobre os atos do Espírito Santo usando os seus apóstolos. Nós, nesse capítulo de Atos capítulo 26, um homem que foi alcançado pela visão celestial, ele vai contar o seu testemunho. Ora, foi isso que vocês ouviram aqui. Testemunho e testemunhos de pessoas consideradas improváveis, que uma visão que não é humana, que não trabalha com pupila, que não trabalha com nervo óptico, que não trabalha com córnea. Olha, não é essa visão do horizonte, mas que a visão celestial, transformou a vida dessas pessoas. A visão que transformou a vida de um homem por nome Paulo, outrora Saulo, essa visão ainda está funcionando. Portanto, é só você observar ao seu lado direito, ao seu lado esquerdo, à sua frente, perto de você, e você vai perceber que a visão celestial, ela é infalível. É por isso que você está aqui, e Deus sentou você aí agora, para te fazer ter uma noção, uma noção, de o quanto você é especial para ele. A visão celestial, ela não trabalha com a visão primeira do profeta, por nome Samuel, quando ele estava diante do Eliabe, em 1 Samuel capítulo 16. A visão do filho da irmã Ana, por nome Samuel, que sabia o que era a visão de Deus, pois o mesmo quando o menino teve visões. Porém, agora na fase adulta, quando o homem, quando o profeta do Senhor, ele vai na casa de um homem chamado Gessé. Gessé, ele tinha sete filhos, oito filhos, perdão, e a Bíblia Sagrada vai nos dizer que, ele vai apresentar sete filhos, e um estará oculto da visão humana. E a Bíblia Sagrada vai nos dizer que, um profeta por nome Samuel, quando ele está diante de um homem chamado Eliabe, Eliabe, a Bíblia vai dizer que ele vai olhar com o nervo óptimo, ele vai olhar com a pupila, ele vai olhar com esses olhos carnais, e olhando ele com os olhos carnais, quase que ele errou. Porque para Samuel, naquele exato momento, era o que ele estava vendo, e nem tudo que eu vejo, é visão. Não confunda vista, por visão. Eu estou falando que um profeta da Bíblia, Fide Crente, irmã Ana, seu pai, Levita, ele, profeta, ele, usou a sua visão, para tentar escolher alguém, e quando ele, na sua concepção humana, na sua visão humana, foi escolher alguém, ele usou o critério tibetinho. Ele usou o critério de Minas Gerais. Ele usou o critério do Brasil. Ele usou o critério do mundo. Qual critério que ele olhou? O da aparência. O nosso Deus, ao ver o filho da irmã Ana, usando o nervo óptimo, a sua vista e não a visão, ele pega o óleo, e vai consagrar o primeiro. Detalhe que ainda tinha, mais sete depois do Eliado. Mas de primeira, Samuel disse, certamente, está perante mim, o novo rei de Israel. Aí ele pega o óleo, e prepara para ungir quem ele viu. Eu vou devagar assim mesmo, viu pessoal, daqui a pouco vocês entendem. Porque nós não podemos ungir quem temos que ungir quem Deus mostra. Não é o que eu vejo, não é o que eu quero, é o que ele mostra, é o que ele quer. E no quesito betinês, mineiro, brasileiro, humano, o irmão Samuel, profeta, ele olha a aparência e diz, pela aparência, esse é o novo rei de Israel. Quando ele vai ungir, Deus brada, não faça isso. porque a visão celestial, Samuel, não funciona assim. Como que ela funciona? Número um, eu não olho a altura. Número dois, eu não olho a aparência, como tu acabou de olhar. E tem mais Samuel, vamos participar de uma escola bíblica, agora que tem nessa casa? Vamos senhor, eu não vejo como você acabou de ver. Eu não vejo como o homem vê. eu não vejo como você vê. Porque você olhou a aparência, você olhou a altura, e como que a visão celestial funciona? Ela vai além de uma aparência, ela vai além de um paletóide, uma gravata, ela vai além de uma saia, um vestido. Por quê? Porque ela vai além da epiderme, ela vai além da hipoderme, ela vai além da derme, ela vai além das três camadas da sua pele. Como assim? Porque eu não olho o lado de fora. eu vou lá dentro, lá no Salmo 139, e eu olho o coração. E tem um detalhe aí, Samuel, você olhou para ele com os seus olhos e viu ele grande, mas na visão celestial, ele é pequeno. você olhou e na sua concepção, ele é belo, mas na minha visão, não serve. Aqui, eu falei com o pastor vice-presidente, que está na sonoplastia. nós conversávamos nós conversávamos aproximadamente 11 meses atrás. E nós conversávamos e ele dizia, como que vai funcionar na visão as consagrações? Eu disse para ele, o modelo é a casa de Jessé. Não vai ser quem eu quero, não vai ser quem tu quer, não vai ser quem quer, vai ser quem ele quer. Aqui não tem um são por causa de dízimo alto. Aqui, o teu dinheiro não compra consagração. Até porque, ninguém está interessado em saber o valor do dízimo mais alto da igreja. Aqui, me dá carona, não joga óleo na tua cabeça. Aqui, eu não unjo quem eu quero. Aqui, aqui não tem barganha. Aqui, não tem amizade. Aqui, não tem panelinha gospel. Aqui, não é quem eu quero. Aqui, é quem ele quer. É a visão celestial. E Deus disse para Samuel que era um profeta, peraí, se um profeta, fim de crente, quase que ele errou, imagina nós. aí Deus falou com ele, não faz isso, não é ele. Ficou com óleo na mão, segunda opção, não. Terceira opção, não. Quarto, quinto, sexto, sétimo, acabou os meninos. ele olhou para o pai de Davi e falou para o pai de Davi assim, olha, acabaram-se os mancebos, os jovens. mais ou menos assim que ele está querendo dizer, senhoras e senhores. Deus, ele não erra o endereço. Se ele me mandou nessa casa, e me impediu de consagrar o primeiro, e já é o sétimo, e o azeite ainda está na minha mão, tem alguma coisa errada aqui nessa casa. Tem mais alguém? Ele disse, tem. Lá, pastor Roberto, vou lá, deixa eu pegar um pouquinho pesado aqui. Deus não vai permitir nada errado aqui nessa casa. Deus não vai permitir nada errado aqui nessa casa. É por isso que o meu irmão deu uma saudação aqui, falou sobre você se sentir eliminado. Meu filho, não precisa se sentir assim, porque quando Deus quer te apresentar, não adianta o homem tentar te esconder. Quando Deus quer te baixar você, o homem não consegue te esconder. E ele vai olhar para o pai de Davi e vai dizer assim, cadê? Acabou os jovens. E ele morrendo de vergonha. Ele vai dizer assim, ainda falta quem? O menor. Me ajuda aí. Quem que está faltando? Não, me ajuda aí. Quem que está faltando? Fala assim, o menor. Era mais ou menos assim, ele dizendo, os grandes já estão aqui, Samuel. Mas o menor, ele está escondido. apacentando ovelhas, defendendo ovelhas, e ninguém vendo. Me ajuda aí, fala assim, ninguém vendo. Isso é visão. Porque quando, a sua função, vocação, o que você faz? quando não está à vista dos homens, está na visão, porque ele está vendo. Não faz para mim ver, porque eu não quero ver você fazer nada. Não faz para as pessoas ver. Não louva para as pessoas ver. Faz para Deus ver. Visão celestial. E Samuel, sem ver, vai dizer, eu vi, e deu errado. Vai sem ver. Manda chamá-lo. Porque ninguém vai sentar à mesa, enquanto esse menor não chegar. Está aqui o filho do evangelista. Qual que é o nome dele? Davi, não é isso? Mas olha só que ofensa, da parte do pai de Davi nessa cena. Ainda falta, oh, ele deveria dizer, ainda falta Davi. Porque para as pessoas, elas podem tentar esconder seu nome. Porque esconder nome, é esconder identidade. Esconder identidade, é esconder história. Então alguém está dizendo, é o menor. Não tem história. Então eu estou pregando para alguém aqui, que talvez, teu nome também não está no cartaz dessa festividade. Mas Deus está dizendo assim, se para o homem você acha que não tem identidade, acha que não tem história, ele está dizendo assim, peraí que eu vou te chamar agora. Calma aí. Calma aí. E o texto do bíblico vai dizer que ele vai dizer assim, manda chamá-lo. Porque ninguém vai sentar nessa mesa, enquanto ele não chegar. Aleluia. Aleluia. Aos grandes. Três que estavam de pé, eu vou destacar. Eliabe, Abinadabe, e Samá. Três. Que trabalhavam para Saúl. Faziam parte do exército. Tiveram que ficar assim, ó. Está esperando quem? O menor. Mas tem uma mesa aqui na nossa frente, para quem ela é? Para o menor. Alguém manda chamá-lo. E o triste do texto, eu acho que é só essa parte. Lá em 1 Samuel 16. Eu vou chegar aqui, estou na visão. O triste do texto, é na porta da casa, de Davi. Porque lá está escrito assim, ó. E, felo, ou, fez, ele, entrar. Fala para alguém assim, fez ele entrar. Irmão, precisa de alguém fazer eu entrar na minha casa? Quando Davi está na porta da casa dele, ele começa a entender algo. Provavelmente aí, tenta acontecer o mesmo de sempre. Qual? Mesa preparada para mim, comer o resto. Entra Davi. Não, vou ficar aqui fora. Fala com meu pai. Se ele quiser, eu estou aqui. Entra Davi. Não, eu estou cansado de entrar nessa casa, para ser humilhado. Entra Davi. Como? Eu só entro aí, para sofrer. Não, mas tem um profeta, o que ele disse? que enquanto você não entrar, ninguém come. Assim diz o Senhor, para quem está entendendo essa palavra. Meu Deus, a minha alma já desmontou que já. Assim diz o Senhor, para quem está entendendo essa palavra. Ele vai te colocar em lugares que você não queria pisar mais. Ele não vai, você não vai fugir da sua realidade. Deus vai te honrar dentro dessa casa. faz ele entrar. Ele não entra. Ele faz ele entrar. Obrigação. E quando ele entra, um profeta, um vaso de azeite, uma mesa, sete homens em pé, e seu pai no canto da casa. Todo mundo calado. Aí Jeová fala. É ele. Ângel. Na presença dos seus irmãos maiorais, na presença dos renomados da época, na presença dos catedráticos da época, Deus vai dizer, é ele. Ângel. E aqui não tem indagação. Porque quando Deus está falando, a gente sente. Está sentindo aí? Está sentindo aí? Então isso aqui é uma visão celestial. Agora peraí eu paro em Davi. E sempre por causa da unção, ele foi perseguido. Perseguido por Saúl. Então Saúl, persegue Davi. Saúl, persegue a igreja do filho de Davi. Deixa eu te explicar sobre a visão celestial. Ela transformou a vida de Davi. Um dia, Eliseu pediu para essa visão transformar seu servo Geazi. Deus disse para Deus, Eliseu disse para Deus assim, olha, abre os olhos desse moço. Mas ele já via. Abre os olhos desse moço para que ele veja. Mas não como ele está acostumado a ver. Dá uma visão celestial para Geazi. E quando os olhos dele estão abertos, ele vê carros e cavalos em volta de Eliseu. Por quê? Porque ele estava com muito medo olhando com esses olhos. Mas quando a visão chegou para ele, ele viu que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Pastor Roberto Ferreira, Por que você não fecha igreja no meio de pandemia? Você está maluco? Eu estou. Fui apelidado ali agora. Gostei. Por que eu não fecho igreja no meio de pandemia? Eu vou responder cantando. Porque eu não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então. Deus proverá. Deus proverá. Olho para o ar. Salmo 121. Eleva os olhos. Elevo. Esse aqui, eu elevo. Eu elevo. Para ter a visão. E quando eu elevo para ter a visão, eu sei. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e fez a terra. Deus proverá. Deus proverá. Diz a Bíblia que essa visão transformou vários homens. Mas em especial, deixa eu te contar a história de um homem que depois de Jesus, o maior missionário que já esteve aqui nessa terra. Vamos pegar o currículo dele? Eu vou fazer a biografia dele aqui hoje. A biografia dele é a seguinte. Ele é conhecido como Saulo. Ele nasceu. Mas diz a Bíblia no livro de Gálatas que ele foi escolhido desde o ventre da sua mãe. Mas aí ele começou a estudar, gente. E o que que ele foi estudar? Quando o menino, até os 12 anos, ele estudou a lei. Conhecida como o Pentateuco. O que ele aprendeu? 613 preceitos. O que ele aprendeu? Os 5 primeiros livros da Bíblia. Ele aprendeu Gênesis, criação. Ele aprendeu Êxodo, saída. Ele aprendeu Levítico, altar. Ele aprendeu números, Deus do nome, para que me intervir, do homem, para que se arrependa. Ele aprendeu Deuteronômio, sobre bênçãos e sobre maldição. Ele aprende sobre a lei. só que quando ele cresce, ele pega os textos que ele aprendeu, e ele usa ele, sem a visão. e fora da visão, ele pega a palavra, para perseguir quem está na palavra. É fácil de você reconhecer uma pessoa, sem visão. Eu vou subir no altar, vou louvar, vou arrebentar. Já perdeu a visão. E quando eu dar uma saudação, o negócio vai pegar. Já perdeu a visão. Porque eu não posso usar essa palavra, para benefício próprio. Porque ela não é minha, é enviada Dele. Vai escutando, vai escutando. Aí ele pega a palavra, e começa a perseguir a igreja. E o período que ele começa a perseguir, Jesus, vai ser assunto aos céus. O que é isso? Ele vai voltar agora ao céu, e vai ficar à destra de Deus. À direita de Deus. Como o advogado dessa igreja. E nesse período, a igreja começou a passar por uma perseguição. E a perseguição, custou a cabeça de alguns dos nossos irmãos, na fé, da igreja primitiva. Dentre eles, um rapaz chamado Estevão, foi apedrejado. E quando ele estava, para morrer, ele vai ter uma visão. celestial. E quando ele está sendo apedrejado, quem está apedrejando ele, está enxergando ele. Mas ele está tomando pedrada, e tendo visão. E a Bíblia diz que ele vê os céus abertos. E ele vê o filho do homem. A Bíblia vai dizer que Estevão vai ser assassinado. E pelo assassinato do Estevão, o homem está por detrás disso. Ele se chama Salmo. Alguém que conhece da palavra. Alguém que usa a palavra, para matar pessoas. O objetivo dela não é esse. Você está num domingo. Chegou aqui cansado. A gente sabe que domingo, parece que nem tem 24 horas. Passa muito rápido. Aí você acha que eu ia subir aqui, meu filho. Para liberar uma palavra. Para te enterrar. Jamais. É para fechar essa cova. Deus dá o livramento de morte. E derramar sobre a sua vida. Vida com abundância. Microfone não é arma. E a Bíblia não é munição. Para usar o microfone e matar ninguém. E aí vai dizer na Bíblia que ele está matando o Estevão apedrejado, usando a palavra para matar. Tipo as autoridades que forçam Romanos capítulo 13, para fazer mal. Vai forçando o texto. Vai. E vai dizer na Bíblia que, um belo dia, ele pega mais cartas. E ele está com muito ódio. Ele quer matar. Ele quer matar. Ele pega cartas. Ele diz, eu vou perseguir essa igreja em Jerusalém. Eu vou passar por Damasco. E eu vou matar aqueles que estiverem dando glória, estiverem dando aleluia. Se tiver alguém falando, Jesus vai morrer. E naquele contexto, não era morte, não era fake news não, senhoras e senhores. Era assassinato mesmo. Era, ou nega Jesus, ou morre. Você está percebendo que o negócio está estreitando? Se uma pandemia, já faz muito, uma galera aí correr, imagine uma ameaça de morte, a esse nível. Ou nega, ou morre. E aí vai dizer o texto do Bíblio, que ele vem, pelo texto de Atos capítulo 9, que também é um mês de Atos 26, para entender, que ele está de cavalo. Lá vem ele. Isso ele conta aqui nesse capítulo 26. O que aconteceu no capítulo 9. Que ele está vindo para matar pessoas, que de repente, ele é um clarão. Fernando. E o clarão que ele vê, faz com que ele cai por terra. Ele cai. Quando ele cai, diz a Bíblia, missionário Ezequiel, que quando ele cai, ele fica cego na mesma hora. Ele está vindo, gente. mais ou menos assim, eu não dependo de ninguém. Eu vou matar. Eu não dependo de ninguém. Aí vem um clarão, ele cai, dependente. tem muita gente aí fora. Já que está filmando, vai estar lá no YouTube depois. Tem muita gente por aí. que a mesma luz que parou Saulo, vai parar eles. Que pensam, só autoridade, mando, faço, aconteço. A mesma luz que parou Saulo, vai parar muita gente. eu profetizo Deus, que aqui em Betim, tem muita autoridade, que vai ter esse clarão para elas também. Escuta o que eu estou falando. Quando ele cai, ele fica cego. A ponto de ter pessoas pegarem. Levanta. Ele, olha, ele quer matar, enxergando. mas uma luz para ele, ele fica cego. Agora presta atenção no detalhe. Quando ele cai, perde a visão, fica cego, perde a vista. Uma voz vem por detrás dele. Não tem como ele ver, ele está cego. Mas ele ouve. A voz fala com ele, está na Bíblia, no Atos capítulo de número 9. A voz fala com ele assim, Saulo. Saulo. Aleluia. Por que me persegues? Ele cego, ele. Quem é o Senhor que está falando comigo? Sou eu a quem tu persegues. Jesus o Cristo. Tu vais para uma rua chamada direita, homem. Porque a visão celestial vai mudar a sua história. Aí lá vai ele, pastor Luiz Fernando, olha, sendo corrigente, mas ele veio batendo no peito. Ele veio como bonitão. Agora, depois que Jesus fala com ele, na visão, lá vai ele, tendo que ter auxílio de mãos. Tendo que aprender a andar de novo. Aí lá vai ele, meu amigo Altamir. ó, até chegar numa rua chamada direita. Quando ele chega na rua chamada direita, uma casa o recepciona. Pode entrar, irmão Saulo. Ele entra. Quando ele entra naquela casa, a Bíblia vai dizer, por três dias e três noites, o que ele ficou fazendo? Orando. Vou repetir, porque eu ouvi alguém falando, meu Deus. Por três dias, ele ficou naquela casa, fazendo o que? Orando. Não, escuta isso aqui, meu filho. Quem que está orando, pelo amor de Deus, se você tiver que orar nessa boca, quem que está orando? O homem, que não gostava de oração. O homem, que queria matar quem ora. o homem, que dizia que esse barulho aí, é coisa de louco. Que se alguém falasse no nome de Jesus, deveria morrer. Agora ele está pagando com a língua. E está tendo que orar ao Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, e de Jesus Cristo. Ó, ó, olha que revelação que Deus vai dar para um tanto de gente aqui, de uma vez só. Eu estou pregando para pessoas aqui hoje, que a sua vida parece com a desse moço. Você falava ao de crente. Sabe o que é que você falava quando os crentes vinham para a tua direção? Aos crentes, Chegou, chegou o chato. Você ficou chato, aí. Chegou o santo. Você ficou santo, aí. é por isso que a gente tem que vigiar com isso aqui, ó. Eu? Colocar uma saia? Nem pensar. Já está de vestido. Os aternos tem negócio de... Você está doido? Está maluco? Ah, eu era cantor de rap, gostava de dar de boneapa reta, falando, Qual é, Zé? E aí, velho? Qual é que é, cara? É nóis. Qual é, Jão? Andava todo esquisito. A visão. Alinhou. Saiu a roupa do cantor de rap. Salou. Saiu. Qual é, Zé? Qual é, Jão? Qual é? Você não é coléia. Não é coléia. Rapazinho. Deixa eu te ensinar a conversar. Deixa eu te ensinar a andar. Deixa eu te ensinar a vestir. Eu não vou usar a terno, eu nunca vou usar a terno, não. Gravata, esse negócio me enforcando. Tem hora que é melhor ficar calado, viu, gente? Porque tem gente que é igual na mão. Vou mergulhar e não. Para apagar com a língua, mergulha sete vezes. O irmão está orando três dias e três noites. Enquanto ele está orando, Deus vai dar uma visão. Deus vai dar o quê, gente? Ele vai dar uma visão para um discípulo chamado Ananias. E ele vai despertar o Ananias com a visão. Quando o Ananias vai abrir os olhos, ele não vai ver. Ele vai ter uma visão. Ele vai ter uma visão de um homem orando. Por favor, pastor, fica ali. Fica ali. Faz o homem orando ali. Olha a visão que ele tem. Presta atenção. Ele tem uma visão de uma visão de um homem orando. Só que ele não consegue daquele jeito, né? Olha que lindo. Ele não consegue ver o rosto. Mas a visão fala com ele. Você vai se aproximar desse homem orando na rua, chamada direita. Vai colocar a mão sobre a cabeça dele. E quando tu orares sobre ele, ele serás um novo homem. Presta atenção no mistério. Olha o que é a Bíblia. Quando ele está indo, preparando para ir, vou chegar lá, Jeová. Ele para. O nome dele. Fala o nome. Para mim, ele ia chegar lá, chamando pelo dono. Está igual o menino, né? É o menor. Mas Davi não. Eu quero saber o nome. Aí Deus fala com ele. Saulo. É o Saulo. Não. Não, Jeová. Se é o que eu estou pensando, é ele? Não, ele ajudou a matar Estevão. Está perseguindo a sua igreja. Agora, tu está dizendo nessa visão, que eu tenho que ir lá, que ele está orando, que eu tenho que colocar a mão sobre a cabeça dele? Não pode ser ele. Não tem como ser ele. Não é possível. Porque há quatro, cinco dias atrás, há uma semana atrás, ele estava perseguindo nós, como que agora ele está orando. Fica aí, fica aí, meu irmão, para me ajudarem a essa encenação. Mas escuta aqui, que eu vou trazer isso aqui para os nossos dias. Deus já está despertando discípulos no Jardim Teresópolis. E o que Deus está fazendo na sua vida, já está descendo a Vagem Grande. Já está descendo a Duque de Caxias. Já passou da Campo Formoso. Já foi lá na Avenida Antônio Carlos. Já chegou nos predinhos. Já foi no Vila Recreio. Passou no Vila Bench. Está chegando lá no Pedro Vale. Aí está chegando, está chegando. Está chegando que aquelas pessoas, que eram consideradas improváveis, estão orando, se consagrando, estão diferentes. Só que o religioso está dizendo, não é possível. Porque eu preciso falar com pessoas maduras aqui agora. Nem, meu Deus, que frase foi essa? A frase do ano, obrigado, senhor. Nem toda porta aberta para ele é dele. Vou repetir, porque essa frase vem agora. Nem toda porta aberta para ele é dele. Tem alta aí? Ele está longe, porque o homem fala nele, meu altar, minha igreja, a porta aberta para ele, mas não é dele. E esse tipo de pessoa, está rodando dizer, não é possível que essa pessoa virou crente. Deve estar de fachada, está escondendo atrás da Bíblia. Se quem falasse isso fosse o ímpio, se quem falasse isso fosse alguém que está, mas às vezes, quem comenta isso, é o religioso, é o crente. É crente agora? Esse irmão é crente? Aí Deus fala com ele assim, olha o que eu vou falar aqui agora, hein? Ananias! O que ele é para você? Perseguidor. O que ele é para você? Zero à esquerda. Vou trazer para o dia de hoje, meu irmão, tenho que trazer para o dia de hoje. O que ele é para você, Ananias? Loure a Deus. Luiz. O que ele é para você? Tiago. O que ele é para você? O Simon. O que ele é para você? Israel. O que ele é para você? O Carlos. Agora, o que ele é para você? O Marcos. O que ele é para você? Jessi. O que ele é para você? o que ele é pra você Roberto Ferreira é Betão é isso que ele é pra você tá bom, agora eu vou falar o que ele é pra mim eu morro pregando mensagem assim, não aguenta Deus Deus vai dizer assim pra mim ele é o vaso escolhido não é o que as pessoas dizem não é o que a sociedade diz não é o que o homem diz é o que ele quer falar não é o que o teu vizinho pensa não é o que o religioso fala é o que ele fala e ele tá dizendo pra Ananias assim pra mim ele é vaso escolhido e tu vai ter que ir lá nele e vai ter que colocar a mão sobre a cabeça dele e a Bíblia diz que quando ele coloca a mão sobre a cabeça desse homem as escamas caem dos olhos dele e ele vai se levantar e quando ele se levanta não levanta Saulo levanta Paulo essa queda não foi pra te matar essa queda não foi pra te matar ele te parou pra te transformar já tem gente achando que você morreu aí Deus vai dar visão celestial pros Saulos dessa geração e essa visão vai transformar você em um Paulo o nome Paulo significa pequeno o Deus de Davi é o Deus de Paulo e é o Deus dessa igreja deixa eu correr pro fim aqui e ele levanta Paulo e te perseguidor agora ele vai ser perseguido ele vai ter que começar a confessar a Cristo falar de Cristo adorar a Cristo e um dia ele vai dizer assim ó rei Agripa eu não fui desobediente a visão celestial faz favor evangelista Rodrigo fica aqui na minha frente aqui assim vai ficar aqui de frente fica aqui pastor abra a mão abra as duas agora ele vai representar o Saulo o Ananias vê Saulo a visão vê o que? Paulo quem levou ele pra oração? levou o Saulo a visão o Paulo vocês estão aí gente? a visão celestial o evangelista Rodrigo ela trabalha assim ela consegue ver Paulo no Saulo quem consegue olhar pra ele aqui agora? olha aí olha lá mas não olha com o nervo ótico não viu? fica aí olha pra ele aqui olha lá mas vai na visão celestial quem está vendo o cantor de rap aqui? quem viu o cantor de rap aqui? o religioso porque o religioso não foi lá na savacinha na região do Laranjeiras pregar pra ele agora ele está de terno tem uma família é casado tem uma borracharia é empresário olha o jeito que esse homem está quando ele foi na garagem há um ano atrás eu não sou contra ninguém os sabonés viu gente? pode até usar não tem nada a ver presta atenção ele foi lá na garagem de boneva reta cabelo grande eu queria que você me falasse sobre cabelo grande um homem tem o que você acha? aí o Espírito Santo falou tem uma resposta sábia aí eu falei com ele rapaz se você estiver fazendo por um voto a Deus é voto de Nazireu Jesus Sansão Samuel só que se não for voto a Bíblia diz que não é honroso aí no caso seria a vaidade ele já entende foi embora próximo culto ele aparece sem boné cabelo social e já alinhado começou a caminhar veio pra visão celestial como que ele veio? vou crescendo e desenvolvendo na graça e na unção mediante ao desafio sou guiado pelo chefão o Espírito é a engrenagem que me dá a direção hoje eu estou feliz voltei pra casa do pai filho que estava perdido arrependido volta atrás aí a visão falou evangelista aí eu peguei o olho e consagramos ele a evangelista hoje a visão celestial está falando assim pastor Fernando segura aqui eu falo chorando pastor Rodrigo chegou ao tempo de honra de Deus pra tua vida rapaz chega das pessoas te ver como um MC nessa noite fica de joelho não é pra mim não é pra Deus fica de joelho aí tudo que eu sei eu vou te ensinar rapaz tudo que eu sei eu vou te ensinar ninguém vai te humilhar ninguém vai te humilhar e na bara séria Deus eu consagro esse homem agora nesse altar como pastor meu Deus em nome de Jesus se o teu filho não tiver voltado até lá um dia ele vai estar de frente ao rebanho coloque as mãos sobre ele pastor Luiz Fernando eu usei o nome de Jesus eu consagro esse homem como pastor o mesmo Espírito que está sobre a minha vida como o Senhor usou numa visão pastor Luiz Fernando pra me dizer e se a unção é transferível o dobro vem sobre a vida desse rapaz agora da porção que está sobre a minha vida derrama sobre a minha vida agora ciência da palavra dons do Espírito profecia dons de cura libertação da forma que tu me usa tu usarás esse homem muito mais palavra séria deixa eu ver quem pode glorificar a Deus cadê a esposa dele? sobe aqui dá um abraço nele depois vem, vem Davi só vem dá um abraço ao seu pai porque essa família é uma família que Deus escolheu Deus abençoe sua família Deus abençoe Deus abençoe dá para o senhor aqui para o senhor pastor pastor Rodrigo Deus abençoe meus irmãos ele entra põe a mão as escamas caem ele levanta o pau e tem a visão e ele conta o testemunho que a visão celestial transformou a vida dele essa mesma visão transformou a minha tem transformado e tem mais vidas aqui para transformar eu queria que você ficasse de pé essa noite pastor para me enxergar e como que eu faço? não seja desobediente a visão não seja desobediente a visão e mais eu queria que você fechasse os olhos eu vou fazer uma oração por você graças a Deus feche os seus olhos em seguida a irmã Alice vai estar adorando a Deus mas feche os seus olhos Deus quer alcançar vidas aqui está muito lindo o que Deus está falando e fazendo feche os seus olhos porque tem uma unção muito forte aqui tem uma presença muito linda aqui olá para a xéria e calá para a xéria feche os seus olhos Deus em nome de Jesus eu quero orar por essa visão celestial que hoje está fazendo aqui no Jardim Teresópolis seu primeiro aniversário um ano Senhor e para a glória do Senhor já temos uma filial em contagem dentro de um ano olha o que o Senhor tem feito o que me resta é dizer Ebenezer até aqui nos ajudou o Senhor o Deus que mudou a vida do apóstolo Paulo é o Deus que vai mudar a vida no Jardim Teresópolis pai enquanto a tua serva estiver ministrando renova quem está buscando renova fala com quem precisa de uma resposta ministra um são aqui no nosso meio enquanto a tua serva estiver adorando que a tua glória comece a tomar os teus vasos o Espírito de profecia o Espírito de unção está nessa casa aquele que está com o vaso de azende hoje é o Espírito Santo para derramar em nós uma porção dobrada de hoje e lavará calabar a gênica meu Deus não vai dizer que acabou não vai pegar os pontos não foi Deus quem te escolheu a Deus ele conhece a sua vida e o mais profundo sabe como tem se comportado diante de Deus quantas vezes vamos ter ninguém quer ter que o deserto o rosto é bem melhor e que na prova não é sempre mas a cruz do nosso Deus é o que não eu tô louco e não nos deixa só no momento em que a gente mais precisa é que Deus se condivida a ajudar ele te esclareceu e eu te digo eu te chamo foi pelo amor você não é qualquer outro é Deus ele te escolheu ele te entende que na cor prefiro a gente salve mas não conhece o seu ele te escolheu eu tô ali você é batalho e tô bravo é o sangue dele ele te escolheu subentente dentro de mim e nós temos um alvo agora o objetivo é Deus ele te escolheu é na faqueza que as coisas acontecem ele pode fortalecer os seus ele te escolheu então levante agora a sua voz o sangue que Jesus te comprou não tem dinheiro não tem dinheiro que superiu caro foi um berço de luz e corajoso foi verdade foi seu Jesus ele te escolheu ele te escolheu ele te entende que na boca é que na gente salve nada não conhece o seu ele te escolheu que na boca nem você é batalho que no pago é o sangue dele ele te escolheu ele te escolheu se detente e detente e nós temos um alvo agora o objetivo é Deus ele te escolheu é na faqueza que as coisas acontecem ele não vai fortalecer os seus ele te escolheu então levante agora a sua voz ali no céu que não provei socorro pra você aleluia aleluia levante as coisas o Deus rechaz vai receber ele te escolheu o, 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 o o, 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 o Jardim Jeropópolis, sente a presença de Deus aí no seu lugar, seja impactado pela glória de Deus, deixa Deus trabalhar sobre a tua vida, Ele te trouxe aqui para dizer que tu és o escolhido, meu amigo! Glória, se assente aí glorificando, exaltando o nome do Senhor, pode aplaudir o Senhor, oi, corre, tenha alguém essa noite de aceitar Jesus, pastor, quer pegar a minha vida para Jesus, eu aceito essa visão, cadê você, a primeira pessoa? Ô, glória, é minha segunda alma, tem alguém, cadê você? Pastor, eu já fiz isso, eu estou afastado, eu quero voltar hoje, você que está distanciado e quer reconciliar, cadê você? Pastor, eu quero voltar para a casa de Deus, eu estou afastado, eu quero só reconciliar, reaperce a aliança para os céus, tem alguém? Aceita a visão transformadora, cadê você? O Deus mudou a vida de muitos, ele ainda quer mudar a sua vida, vou encerrar, com convite assim hoje, ó, eis que estou à porta e mato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, se a aliança, e se o ouvinte vai bater na porta, a porta é o seu coração, vem aqui à frente, eu entendo que você está abrindo a porta, tem alguém que reconciliar? Deus, nós queremos te agradecer, Senhor Jesus, eu reconcilio Senhor Jesus, eu reconcilio Senhor Jesus, eu reconcilio Ele é anjo Deus é ele anjo Ele está reconcilio A volta do filho pródigo Tem peste E nós queremos te agradecer por essa festa Ter alma Queremos te agradecer pela vida dessa moça Queremos te glorificar e te exaltar Porque a visão transformadora Vai alcançar a vida neles Queremos te agradecer pela vida dela Por ela ter essa atitude devida aqui na frente Ela vai viver um novo tempo sobre a tua vida Agora, dessa última casa Vai ser maior Do que a da Bíblia Apareceu, seja bem-vindo Pode ser mais forte, é uma alma Aleluia Aplausos Aplausos Legenda por Sônia Ruberti